Moça de corpo dourado, de sol de penima É o céu balançado, é o caso de um poema A coisa mais linda que eu já vi passar Ai, porque tudo é sozinho Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando? We can share our love divine Please don't make me wait again When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando? N is for the way you look at me O is for the only one I see B is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore E is for the only one I see E is for the only one I see Amor, amor, amor Música 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 Mujer, si puedes o con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Música El mar, espejo de mi corazón, las veces que me he visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Música 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 Música